Bom dia, bom dia. Primeiro domingo da quaresma, nós vamos dar sequência. Aqui é a Carosa Bisque, do Ateliê Mãos de Maria e nós vamos dar sequência às meditações de Santo Afonso para a nossa quaresma. Meditações riquíssimas que servem para ficarmos durante todo o dia pensando, meditando, nos alimentando daquilo que Santo Afonso nos ensina. Bom dia, bom dia, Bru, bom dia, Dan. Bom dia para você que está aqui conosco pelo Instagram, que está vendo pelo IGTV e também para você que está conosco vendo pelo canal do YouTube, acompanhando também a quaresma pelo YouTube. Hoje já é o primeiro domingo da quaresma, nós vamos meditar junto a Santo Afonso e assim já vamos à Santa Missa hoje com essas meditações bem profundas para o nosso dia, essas meditações para a nossa alma. Jesus no deserto e as tentações das almas escolhidas. Meu irmão, se o Senhor permite que sejas tentado, não desanimes, porque vê nisso um sinal de que Ele te ama e te quer fazer semelhante a Jesus Cristo, que como refere o Evangelho de hoje, foi também tentado. Esforça-te, porém, a exemplo do próprio Redentor, por empregar todos os meios para seres vencedor. Especialmente, refreia as tuas pequenas paixões desordenadas, mortificando-as pela penitência e recorre sempre a Deus pela oração contínua. Os trabalhos que mais afligem nesta vida as almas amantes de Deus não são tanto a pobreza, a enfermidade e as perseguições como as tentações e as securas espirituais. Quando a alma goza da amorosa presença de Deus, todas as tribulações, em vez de afligirem, mais a consolam, fornecendo-lhe ocasião para oferecer a Deus algum penhor do seu amor. Mas, ver-se pela tentação, em perigo de perder a graça divina e temer na secura que já a perdeu, é isso uma pena demasiado amarga para quem deveras ama a Deus. Observemos, porém, que é esta sorte comum das almas santas, porque era aceito de Deus, por isso foi necessário que a tentação te provasse. Quem foi mais santo que Jesus Cristo? Todavia, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em primeiro lugar, foi tentado de gula, porque, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se és filho de Deus, dize que essas pedras se convirtam em pães. Depois, foi tentado de presunção, porque o diabo transportou a cidade santa e o pôs sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, recomendou os teus anjos e eles te levarão na palma das mãos, a fim de que nem sequer tropeces numa pedra. Finalmente, foi tentado por idolatria, porque o diabo, vendo-se vencido uma outra vez, o transportou ainda a um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, Todas essas coisas te darei, se prostrares e me adorares. Uma alma, pois, por se ver tentada, não deve ainda temer como se já tivesse caído no desagrado de Deus, que a quer tornar mais semelhante a seu filho unigênito e dar-lhe ocasião para adquirir grandes méritos para o céu. Cada vitória é uma nova coroa, dizia São Bernardo. Cada vitória é uma nova coroa. Olha que bênção, meus irmãos, quantas vitórias podemos oferecer ao Senhor, principalmente na quaresma. As tentações que temos durante a quaresma, vencendo cada uma delas, nós estamos adquirindo uma coroa. E Santo Afonso continua. Os meios que nos devemos servir para vencer as tentações, são os mesmos que o nosso divino Redentor nos ensina, com o seu exemplo no Evangelho de hoje. Jesus jejuou 40 dias. Para vencermos todas as tentações, e em particular as tentações dos sentidos, é mistério que nós também, especialmente neste tempo de quaresma, mortifiquemos a carne pelo jejum, pela penitência e pelo recolhimento. E que, ao mesmo tempo, avigoremos o Espírito com meditações e orações, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Para vencermos as tentações, devemos, em segundo lugar, evitar as ocasiões de pecado. Aqueles que se expõem voluntariamente aos perigos e não pretendem cair, tentam Deus para fazer milagres. Olhem isso, meus irmãos, prestem atenção, eu vou repetir, tá bom? Vou repetir. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Para vencermos as tentações, devemos, em segundo lugar, evitar as ocasiões de pecado. Aqueles que se expõem voluntariamente aos perigos e não pretendem cair, tentam Deus para fazer milagres. Olhem isso, se acham tão bons. Entram em situações de pecado, se expõem voluntariamente ao perigo. Estão tentando a Deus. A custódia dos anjos de São Bernardo é prometida a quem caminha nos caminhos de Deus. E não aquele que se expõe voluntariamente ao perigo de cair no abismo. Vai-te, Satanás. Finalmente, o terceiro meio para sairmos vencedores consiste em expulsarmos o demônio inteiramente de nossa alma e em estarmos resolvidos a adorar a Deus nosso Senhor e servi-lo a Ele somente. Ó, quantos há que não cuidam em refrear as suas paixões nascentes e que imaginam poder servir a dois senhores. Mas depois, ao primeiro assalto mais forte de qualquer tentação, acabam por cair e perder-se eternamente. E Santo Afonso continua. E aqui é a oração que eu vou rezar pausadamente para podermos rezar. Ó, meu amabilíssimo Jesus, vejo que no passado caí e recaí tão miseravelmente porque me descuidei de imitar os vossos divinos exemplos. Arrependo-me de todo o coração. Peço-vos perdão e prometo que para o futuro serei mais cuidadoso. Mas fortalecei a minha fraqueza. Eu vou-lhe peço pela mortificação que praticaste, abitendo-vos por quarenta dias de toda alimentação e pela humildade que mostraste, permitindo ao demônio que vos tentasse, como a qualquer outro filho de Adão. Ó Deus, que purificais a vossa igreja com anual abstinência quaresmal. Concedei a vossa família, que com boas obras execute o que de vós deseja obter com sua abstinência. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Que oração belíssima, meus queridos irmãos. Que oração belíssima para a nossa quaresma, para o nosso dia. Que o Senhor nos dê força para continuarmos firmes nos nossos propósitos, nos propósitos que escolhemos fazer durante a nossa quaresma. Embora hoje não sejamos obrigados a fazê-lo, mas a quem desejar, a quem melhor desejar fazer, pode também hoje se manter na penitência e no propósito. Que nosso Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos fortaleza, que Nossa Senhora nos ensine a vivermos bem a nossa quaresma, com os propósitos, para que a gente consiga vencer os sentidos e para que consigamos todas, para que consigamos tudo aquilo que a quaresma precisa efetuar, as paixões que precisa vencer em nossa alma e em nosso coração. Deus abençoe. Bom dia, Católic Gifts. Bom dia, Diogo. Quem quiser partilhar aquela passagem que mais chamou a atenção. Santo Afonso, né? Para você, se você está participando conosco aqui pela primeira vez. Santo Afonso convida que possamos pegar da meditação que foi feita no dia de hoje, uma ou duas frases, um ou dois pensamentos, para que possamos ficar meditando, para que possamos deixar no nosso pensamento a todo momento, deixar no nosso pensamento a toda hora essas meditações. assim, nós vamos também purificando os nossos pensamentos, enchendo os nossos pensamentos da graça e da voz de Deus, não é? Então, se você quiser partilhar, partilhar especificamente o que tenha te alcançado, alcançado o seu coração hoje, duas coisas me chamaram a atenção. Cada vitória é uma nova coroa. Então, cada vitória que eu tenho diariamente, a cada propósito da quaresma que eu consegui cumprir, cada tentação que eu consegui vencer, a começar pela tentação da gula, como Jesus foi tentado, cada vitória é uma coroa. Então, o Senhor está vendo o nosso esforço. E essa coroa serão vistas em nossa alma. Tá bom? Me chamou bastante atenção essa parte. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Amanhã, com a graça de Deus, continuamos a nossa meditação. Amanhã, a meditação será bem-aventurado o que não quer outra coisa, senão a Deus. Espero você amanhã, para que a gente possa continuar esse nosso retiro quaresmal. Deus abençoe, Nossa Senhora te guarde, te proteja, que você tenha um santo domingo em família. Aqueles que têm o calendário possam fazer as atividades também das crianças com o primeiro domingo da quaresma. Amém? Estivemos, então, reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.